O acidente aconteceu no início da noite de segunda-feira no trevo de acesso da cidade, envolvendo estes dois veículos, um Uno com placas de Cacoal, Rondônia, e esta moto XRE300 com placa aqui de Pontes de Lacerda. No local era possível verificar que houve falta de atenção de um dos condutores. O corpo de bombeiros foi acionado para atender o condutor da moto, identificado apenas com as iniciais JAPF, que foi na sequência encaminhado para o Hospital Vale do Guaporé, segundo informações de quem estava no local, apenas com escoriações em uma das pernas. Na sequência, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e no local falou da principal causa deste acidente. A PRF foi acionada via telefone sobre este acidente. Quando nós chegamos no local, o corpo de bombeiros já tinha sido acionado também e já tinha conduzido o motociclista ao hospital. As informações que nós temos no momento é que o veículo, o carro, ele estava vindo de Vila Bela e a motocicleta estava saindo aqui do posto Tuiuiu em direção à cidade e foi quando aconteceu a colisão lateral. O motociclista já foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves e agora é guardar os procedimentos sinais para análise do acidente. Agora o veículo tem placas de outro estado. O condutor também é de outro estado? Ele falou alguma coisa de não conhecer aqui a cidade e por isso o acidente? Não, o condutor do veículo, a placa não era aqui do Mato Grosso, mas ele já conhecia a cidade, já conhecia o local e o que pode ter acontecido mesmo é a falta de atenção. O local é de boa visibilidade, sinalização. A gente não ouviu ainda o condutor da motocicleta, mas pelo local, pela sinalização do local, inicialmente houve falta de atenção do condutor do veículo. Até porque o local é bem sinalizado, tem a placa de preferência. Então essa é a análise inicial que a gente faz, mas a gente tem que analisar, tem que verificar tudo, tem que ouvir também o condutor da motocicleta, tem que falar com ele para a gente ter as informações completas de como aconteceu o acidente. Mas a cena fala muito pelo acidente? A cena fala muito, sim, porque a via é bem sinalizada, o horário do acidente estava claro ainda, então assim, dificilmente irá mudar muito a trajetória das investigações. Os dois veículos envolvidos no acidente ficaram bastante danificados. Checado a documentação dos envolvidos e também dos veículos, constatou-se irregularidades. Quando a polícia chega no local, é um dos primeiros passos que a gente faz. A gente isola a área para manter a segurança, tanto dos usuários quanto a nossa, que está atendendo o acidente, e das vítimas também. Posteriormente, nós fizemos a conferência da documentação do veículo, que estava do bloqueio, tanto da habilitação do veículo quanto do condutor. Já a motocicleta, ela estava com o financiamento atrasado, e o condutor da motocicleta também, a CNH, estava vencida há mais de 30 dias. Então, é uma complicação maior para ele? É uma complicação maior, porque tanto a CNH vencida vai ser recolhida, quanto a motocicleta também vai ser recolhida ao pátio, e só será liberada mediante regularização. E até a próxima.